Que bebê glacial, moleque. Tá achando o quê? Tá achando que eu sou arrombado que nem você? Que eu bebo qualquer merda? Que eu como qualquer merda? Tá achando que eu sou isso? Que eu vou ficar comendo e bebendo qualquer merda? Igual você faz por aí, por esses botecos baratos, seu merda. Vai lá pra porra da tua cantareira lá usar droga e comer puta barata, seu filho da puta de merda. Passeio, leva o teu engradado, irmão. Tu não falou que tu ia levar o teu engradado? Acabou, morreu o assunto, pô. Tu leva a tua cerveja, tua bud aí, tu não quer bud? Então, tu leva a tua bud e tu bebe a tua cerveja. Acabou o assunto, pô. Caralho, o que que tu tá discutindo? Por quê? Acabei de falar, irmão. Pra Thiago te devolver o pizza aí, se ele não vai devolver pra comprar lanche, é com ele. Você se resolve aí. Não quer fortalecer no ano novo? Então foda-se. O bagulho é esse, até cortou o áudio, bugou. Tá vendo? Vocês até bugam meu telefone, vocês já me deixam nervoso, com raiva. Porra, todo final de ano é a mesma coisa, mano. Todo final de ano eu tenho que sair no papo otário, mano. Porque você fica me estressando, mano. Porra, só queria um... Eu só queria a paz, mano, tá ligado? Queria a paz, mano. Eu só quero ganhar na Mega Sena, pra nunca mais ter que passar por isso. Pelo amor de Deus, cara. Eu só quero ganhar na Bíblia. Eu só quero ganhar na Bíblia.